Então a gente comprou o podpap.com por causa disso. O Master também? O Master também, o Master, a porra toda. Então assim, naquela época lá atrás, a gente comprou. E aí a gente fez uma zoeira só agora, porra, esses dias aí, porra. Mês passado, esse papo. Então assim, mas esse domínio é nosso há muito tempo, eles nunca pediram. E foi só de zoeira, tá ligado? A gente ofereceu. Ofereceu? Pega aí. No começo lá. Eles não entenderam talvez o que eles estavam oferecendo pra eles. E aí, não quiseram. Tá bom, então já compramos, fica aqui essa porra. E aí a gente botou uma zoeirinha lá, porra. É. Saudável. É. Os caras ficavam zoando a gente. A gente via eles zoando no podcast deles, entendeu? O cara falou que dinheiro de otário é alazer de malandro, pô. A chorra de falar que tudo que a gente fez foi... Que assim, que seria o aluguel... Eu não sei se é eles que falaram isso, mas assim... É como se tudo que a gente tivesse feito era emprestar a sala com as paradas lá. E o que a gente queria deles era demais pra um aluguel de uma sala. Ah, não foi isso, não foi isso. É, não foi total isso que eles falaram. Falaram isso mesmo, porque não foram, né? Eu não sei se foi isso que eles falaram. É, pode ser que eles não falaram ou alguém comentou, porque... É o que dá pra entender, entendeu? Naquele episódio lá do Igor e do... É, é como eles sentem que foi, eu acho, não sei. Mas porra, falar que o expertise, tudo que rolou...